Eu não sei o que aconteceu, acho que foi na minha cama Joguei a isque, tu mordeu, agora é minha piranha Toma esse para de manha, agacha e me mama É só trombar com o DJ Taki que tu se arreganha Toma esse para de manha, agacha e me mama É só trombar o DJ PL que tu se apaixona Toma esse para de manha, agacha e me mama E se me tomba lá, ninete, você se arreganha Agacha e mama, agacha e mama E me tomba lá pra jus, a sua fama de piranha Agacha e mama, agacha e mama Então vá lá pra jus, a sua fama de piranha Eu não sei o que aconteceu, acho que foi na minha cama Joguei a isque Tomando um beck aqui de boa, mano deixa eu te explicar Do lado as cabelo que voam e bochechinha rosa Ela senta e rebola na piroca, desliza em fina, sabe que o pai gosta Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa As meninas do condomínio, eu sei que ela gosta É menina lá de neve, senta e rebola Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa E as da Inestã, senta e rebola Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa As meninas lá de neve, eu sei que ela gosta E as meninas de Matuzinho, senta e rebola Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa Eu vou botar, vou machucar nas partes De bochecha rosa Tá ligado, né? É DJ PL, porra É DJ TAC, porra Segura Vem dos moleques que tiver moragem, vai Vem da cuzão Vem dos moleques que tiver moragem, vai Vem da cuzão